E aí, meus queridos alunos e alunas que fizeram aí a nossa prova de soldado da Polícia Militar de Pernambuco. Estou aqui diretamente de terras recifenses, então se você escutar aí algum barulho de fundo, é porque hoje é domingo e tá rolando ali fora os bloquinhos de carnaval, né? Então se escutarem aí alguma zoada é por conta disso. E aí eu estou aqui para trazer as minhas impressões sobre essa prova, né? Professora Virginia, o que é que você achou sobre as questões? Estavam difíceis? Estava dentro do esperado? Tem alguma questão que cabe recurso? Tem alguma questão passível de anulação? E a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? E num panorama geral, eu achei que essa prova viesse muito mais difícil do que ela veio. Eu achei que ela viesse mais pesada nessa parte da nossa disciplina, mas no geral ela veio bem tranquila. Com exceção de uma questão de probabilidade que eu acredito que tenha sido a que você achou mais difícil, todas as outras eram questões tranquilas de serem resolvidas. Se você se preparou bem, se você estudou o assunto que estava no edital, não tinha questões tão difíceis, de nível mais elevado, que te demorasse mais tempo. A gente teve ali também uma questão de verdades mentiras, que talvez se você não tivesse treinado bastante esse tópico, você demorasse a fazer ou você não conseguisse fazer, né? No tempo de prova. E no mais é isso. Agora eu vou comentar aqui, questão por questão. E aí eu já queria te pedir para deixar o like no nosso vídeo. Coloca também aí nos comentários como foi o seu desempenho, quantas você acertou, o que você achou, né? Sobre essa prova, até para a gente ter noção aí de como os alunos se saíram no geral, né? Mas, assim, se você acertou 8, 9, 10 de 10, eu acredito que você teve um desempenho excelente, excelente mesmo. Quem acertou 6 ou 7, ficou ali no desempenho médio, isso para o nível das questões e de acordo com a preparação que eu conheço dos alunos, tá bom? E se você acertou abaixo de 6, você está muito ruim na minha disciplina, você precisa urgentemente se dedicar mais, estudar mais e formar a sua base melhor para que você, nas próximas provas que envolvam raciocínio lógico, para que você consiga se sair bem, tá bom? Então fica aí esse parâmetro para você se autoanalisar e ver como é que você está indo nessa disciplina, tá bom? Então, 8, 9 e 10 de 10, você foi excelente, muito bom. 6 e 7, estava ali no nível mediano, tranquilo. Abaixo de 6, está muito ruim. Então, para ficar dentro das vagas, você precisa melhorar mais e se dedicar mais a essa disciplina, tá bom? Então vamos lá comentar aqui a nossa questãozinha 21, que foi a primeira questão da prova, uma questão de combinação. Uma questão de combinação bem tranquila, não era uma questão de combinação de nível mais alto, era um nível, assim, bem... E quem treinou e estudou o básico já saberia responder, né? Ele disse que a gente tem 8 policiais militares, 6 policiais civis e 5 policiais federais. E aí, desse grupo aqui de policiais, ele quer formar uma equipe, onde nessa equipe terá que ter 3 policiais militares, 2 policiais civis e 2 policiais federais. Aí, o que você tinha que fazer? Se de um grupo eu preciso escolher alguns e a ordem, nesse caso, não vai importar, porque eles vão fazer a mesma coisa, você precisa fazer uma combinação. Então, para escolher os 3 policiais militares, você precisa fazer uma combinação de 8 para escolher 3. Se você quer escolher 2 policiais civis, você vai ter que fazer uma combinação de 6 policiais civis para escolher 2. E, se você quer escolher 2 policiais federais, você vai ter que fazer uma combinação de 5 policiais federais para escolher os 2. E aí, o resultado aqui vai ficar o seguinte. Então, aqui na combinação de 8 para escolher 3, nós vamos ter, usando o bisuzinho, 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 6 para escolher 2, 6 vezes 5, 2 vezes 1. Combinação de 5 para escolher 2, 5 vezes 4, 2 vezes 1. Aqui vai dar 56. Combinação de 6 para escolher 2 vai dar 15. Combinação de 5 para escolher 2 vai dar 10. E esse resultado aqui vai dar 8.400. Então, o nosso gabarito será o item A de aprovação. Então, gabarito dá 21, item A. Vamos para a questãozinha de número A. Nível dessa questão, eu já comentei. É uma questão... Como análise combinatória, mesmo sendo questões mais fáceis como essa, não é um conteúdo fácil. Eu vou dizer que essa questão aqui era uma questão média na tua prova, tá bom? Mas, para quem estuda o básico de análise combinatória, fazia tranquilamente essa questão. Questão 22. Falei na nossa revisão, na nossa revisão de véspera, inclusive falei dessa história de usar o contrário. Ah, se eu disser que não está aceso, eu posso dizer que está apagado? Comentei sobre isso. E nessa questãozinha, a gente utiliza. Ele diz o seguinte, ó. A negação de todo homem cozinha bem, para negar o todo, eu troco pelo pelo menos um, existe ou algum, e eu nego o verbo. Então, eu vou dizer que pelo menos um homem, existe ou algum homem, não cozinha bem. Não cozinha bem. Só que não tem nenhum item dizendo isso. Aqui, eu tenho que fazer a negação do nenhum. Para negar o nenhum, a gente troca pelo pelo menos um, existe ou algum, e deixa a frase igual. Então, eu vou dizer que pelo menos uma mulher cozinha bem, ou alguma mulher. Alguma mulher cozinha bem, e a gente não tem isso e nenhum outro item. Aqui, toda mulher cozinha mal. Troca pelo pelo menos um, existe ou algum, e nega a frase. Então, eu vou dizer que existe mulher que não cozinha mal. Pelo menos uma mulher não cozinha mal. E também não tem isso. Aqui, ó. Parece, mas faltou não nessa frase. E aqui, essa daqui, para a gente fazer a negação, eu vou trocar o pelo menos um por nenhum. E aí, eu vou dizer que nenhuma mulher cozinha mal. E se você prestar atenção, também não tem isso em nenhum item. Nenhuma mulher cozinha mal. Só que, toda mulher cozinha bem, fica equivalente a nenhuma mulher cozinha mal. A banca deu uma esticadinha na baladeira, porque não é normal a gente utilizar antônimos para fazer essa negação. Mas eu falei na nossa revisão de véspera que tivesse cuidado com esses antônimos, com esses contrários. E se a negação fica, nenhuma mulher cozinha mal. Se eu digo que nenhuma mulher cozinha mal. Então, eu posso afirmar que toda mulher cozinha bem. Então, ele fez aí essa troca. E o item 4 e o 5 ficaram aí o parzinho que um é a negação do outro gabarito. Então, item E. Se a banca trouxer outro gabarito, aí a gente pode entrar com recurso. Visto que não fica 100% correto, mas também eu não creio que caiba a anulação aqui, não. Por eliminação mesmo das opções. Se a negação fica, nenhuma mulher cozinha mal. É a mesma coisa de dizer. Se não tem nenhuma mulher que cozinha mal. Então, eu posso afirmar que todas as mulheres cozinham bem. Fica a mesma informação. Tem o mesmo valor lógico, tá bom? Ok. Então, gabarito item E. Vamos para a questãozinha 23. Questãozinha 23, bem bacana, de associação de informações, né? Ah, professor, a associação de informações estava no meu edital? Sim, dentro do tópico de estruturas lógicas, né? Dentro do tópico de estruturas lógicas, você estuda associação, ordenação. Aliás, essa aqui não é nem associação, não. É ordenação. Então, ordenação, verdades e mentiras, eram três tópicos que você tinha que ter se preparado e estudado sim, tá bom? Então, ele diz assim, ó. André, José, Luísa, Maria. Ele vai dar as idades. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Quem é mais novo, para a esquerda. E quem é mais velho, eu vou colocar para a direita. Só por questão de organização mesmo. Aí, ele diz assim, sabe-se que André é um ano mais velho que Maria. Então, eu vou dizer que André está aqui e a Maria está aqui. E da Maria para o André, a gente tem um ano a mais. O André é um ano mais velho que ela. A Maria é dois anos mais velhas que o José. Então, o José vai estar aqui. E do José para a Maria, a gente tem dois anos a mais, porque a Maria é mais velha dois anos. O José é um ano mais novo que a Sônia. Então, a Sônia vai estar bem aqui, ó. E do José para a Sônia, a gente vai ter um ano a mais. Por isso que ela está antes da Maria. Por quê? Porque se a Maria tem dois anos a mais, é como se o José estivesse assim, ó. 30. A Sônia, 31. E aí, a Maria teria 32. Dois a mais que o José, entendeu? Então, é por isso que a Sônia fica aqui entre o José e a Maria. E para fechar, ele diz que Luzia é dois anos mais nova que José. Então, a Luzia fica aqui e dela para o José vai ter dois anos a mais. O José é mais velho dois anos, já que ela é mais nova dois anos. Então, dessa forma, o que a gente vai poder concluir? A gente vai poder concluir que Sônia é a mais nova entre os cinco. Não. Maria é a mais velha entre os cinco. Também não. É o André. André é cinco anos mais velho que Luzia. E aí, é só você contar, ó. Daqui para cá, tem dois, dois e um. Nós temos cinco anos a mais. Então, esse é o nosso gabarito. O André é cinco anos mais velho que a Luzia. Sim. Gabarito. Então, item B, tá? Questão também bem tranquila que o aluno que estudou ali o mínimo básico de ordenação faz isso aqui tranquilamente. Você até poderia escolher idades para eles, considerando essas diferenças aí que ele dava. Ah, um ano mais novo, um ano mais velho, tá bom? Vamos para a nossa questãozinha 24. Essa questão 24, eu fico assim pensando, né? Desde as últimas provas, PM Pará aconteceu isso. Agora, PM Pernambuco aconteceu de novo. Como assim, professora? O que eu quero te alertar? Lá na prova da PM Pará, a Sebrasp cobrou uma questão de conjuntos que não era o estilo que ela normalmente gostava de cobrar e é um estilo típico da banca FGV. Ponto. Aí, aqui no Instituto Al-CP, nessa questão, ela cobrou igualzinho uma questão que caiu na Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2023. Ou seja, é como se o elaborador fosse ver assim. Ah, deixa eu ver aqui o que as outras bancas estão colocando para eu pegar aqui uma de outro modelo que eu não estou acostumado a colocar nas provas. Isso se for o mesmo elaborador de sempre do Instituto Al-CP, né? E aí, essa questão... Pode pesquisar, pesquise aí a última prova da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi começo, acho que maio de 2023. Uma questão idêntica essa, idêntica. Eu estou preparando os alunos para a PMMG e eu já resolvi essa questão com eles na plataforma. E eu fico assim, meu Deus, as bancas estão mesmo assim se misturando, se copiando. Mais um alerta que você não pode mais negligenciar a sua preparação em raciocínio lógico, tá bom? E eu estou ligada em tudo isso. Veja bem, uma questão aí meio diferente do que a gente está acostumado. Ah, professora, está fora do edital? Eu não diria que está fora do edital porque isso aqui a banca vai alegar que é lógica de argumentação, tá? Diferente do que a gente está habituado, acostumado, mas é tipo interpretar. Ele diz assim, ó... Sabe-se que os refrigerantes são mais baratos que os sucos. Então, ó... O valor do refrigerante é menor, né? Mais barato que o valor do suco. Beleza. Aí ele diz assim, ó... Não tenho dinheiro suficiente para comprar dois refrigerantes. Eu não tenho. Se eu não tenho dinheiro suficiente para comprar o refrigerante, eu também não vou ter para comprar o suco. Aí vamos lá. O item A diz assim, que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um refrigerante. Eu não posso garantir isso. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho para comprar dois. Mas para comprar um, eu posso dizer que eu não tenho também? Não posso. Então, o item A já está eliminado. Não podemos garantir isso. Item B. Não tenho dinheiro suficiente para comprar um suco. Vamos lá. Se eu não tenho dinheiro para comprar dois refrigerantes, eu posso garantir que eu não vou ter dinheiro para comprar um suco? Veja bem. Se por acaso, vamos dizer que dois refrigerantes, dois refris, custasse, sei lá, R$10,90. E um suco custasse R$10,50. Eu disse que eu não tenho esse dinheiro aqui. Mas eu posso garantir que eu não tenho esse dinheiro aqui, R$10,50. Tipo, o valor de um suco, ele pode ser um pouquinho mais barato que dois refrigerantes. Eu sei que eu não consigo comprar dois refrigerantes, mas um suco, não podemos afirmar. Não podemos afirmar com certeza absoluta. Agora, o item C, a gente pode afirmar com certeza absoluta. Porque se eu não tenho dinheiro para comprar dois refrigerantes, dois sucos, com certeza, eu não vou ter. Porque o refrigerante é mais barato que o suco. Agora, um, eu não posso afirmar. Um, não podemos ter certeza. Não podemos ter certeza. Agora, dois, a gente pode ter certeza sim. Porque se eu não tenho para comprar dois refrigerantes, dois sucos, é que vai ficar difícil mesmo. Já que o refrigerante é mais barato que o suco, tá bom? O item D está dizendo que tem um dinheiro suficiente para comprar um suco. Do mesmo jeito que eu não posso afirmar, não tenho certeza, que eu não tenho para comprar um suco, eu também não posso afirmar que eu tenho para comprar um suco. E o item E está dizendo que eu tenho dinheiro suficiente para comprar um refrigerante. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar um refrigerante. Aqui fica parecido que está certo, né? Eu não tenho dinheiro para comprar dois refrigerantes. Mais um, eu consigo. Mas fica aquela coisa assim que eu não posso garantir, com certeza. Porque, por exemplo, vamos supor que um refrigerante custe cinco reais. E eu tenha quatro. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um refrigerante. Mas eu posso afirmar que eu também não tenho para comprar dois. Mesmo tendo só quatro reais. Eu não posso comprar nem um e nem dois. Mas se eu tiver oito reais, eu tenho dinheiro suficiente para comprar um. Mesmo não tendo dinheiro suficiente para comprar dois. Então, fica... Parece certo, mas não é. Nas questões de raciocínio lógico, você tem que colocar na sua cabeça que não pode ser questionável nesse tipo de questão que envolve a argumentação, que envolve concluir, afirmar informações verdadeiras. E apesar de você achar que poderia ser a resposta, a gente não pode garantir. Porque eu posso dizer que eu não tenho dinheiro para comprar dois refrigerantes, mas eu ter dinheiro para comprar um, e eu não ter dinheiro para comprar um. Existem essas duas possibilidades. Então, se a gente não pode afirmar com certeza absoluta, a gente não pode marcar como correto. Mas o item C, não tem para onde correr. Se para dois refrigerantes eu não tenho, para dois sucos, que é mais caro que os refrigerantes, aí é que eu não vou ter mesmo. Então, é garantido isso. É certeza absoluta. Não existe como essa informação ser falsa, entendeu? Já as outras, fica assim, né? Ah, existe a possibilidade de ser verdadeiro. Pode ser que seja falso. Quando gerar dúvida, não pode marcar como gabarito, tá bom? Então, questãozinha. 24, item C. Aí a gente vai para 25. Essa 25, ela diz assim, ó. Ele deu uma condicional. Se Carlos mentiu sobre sua aprovação no concurso para a Polícia Militar de Pernambuco, então, né, será criticado por sua família nas festas de final de ano. Logo, para a lógica, ou seja, ele deu uma afirmação e pediu para você concluir outra, é fazer equivalência. E uma das equivalências da condicional é a contrapositiva. A gente tem aqui a nossa condicional, e aí invertemos negando tudo. Então, pega o que estava lá no final, joga para o começo negando. Então, ele diz, ó. Se não foi criticado por sua família, então não mentiu. Ele inverteu, ó. Fazendo a negação das duas, gabarito e entender. Os outros estão totalmente errados, tá bom? Vamos para a questãozinha de número 26. Essa daqui, acredito que lá na hora da prova, você pode ter sentido dificuldade. É uma questão de verdades e mentiras, verdades e mentiras. Normalmente, é um conteúdo que, muitas vezes, o aluno tem dificuldade na resolução para encontrar ali as hipóteses, mas o bizu que eu sempre dou é testar os itens. E se você testasse os itens, você já ia encontrar de cara o item A como resposta. Como assim, professora? Vamos lá. O que ele pergunta na questão, ó? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, quem estava com a bereta, quem estava com a bereta, com a glock e com a espingarda. Então, ele quer essa ordem aqui. Aí, ó, vamos testar. Se eu testar o item A, que é o cortês com a bereta, o alvis com a glock e o brandão com a espingarda, olha o que vai acontecer. Estou testando o item A. E uma das maneiras que eu acho mais práticas, mais rápidas, mais efetivas, é testar os itens em 98% das questões de verdades e mentiras. E aí, veja bem, ó, ele disse que... Cadê, cadê, cadê? Ele disse que Alves sempre diz a verdade. Então, ó, o Alves sempre fala a verdade. O Brandão, vez ou outra, faz uma brincadeira em mente. Então, o Brandão, ele tanto pode falar a verdade, como não pode mentir. E o Cortês é muito brincalhão e ele nunca diz a verdade. Ele sempre mente. Aí, veja bem, olha o que vai acontecer aqui. Considerando que essa ordem aqui, essa é a resposta, o que o cara da espingarda disse? O cara da espingarda, ele diz assim, ó, Alves é quem está com a bereta. Esse é o que o cara da espingarda está dizendo, ó, Alves é quem está com a bereta. E, ó, se eu olhar para cá, quem está com a bereta não é o Alves, Alves é o Cortês. Então, o que está com a espingarda, que é o Brandão, está mentindo. O Brandão pode mentir? Pode. Então, está certo isso aqui. Ok. Aí, eu vou aqui para o que o portador da bereta diz. O portador da bereta diz, Eu sou o Brandão. Aí, você olha para cá. Quem está com a bereta é o Brandão? Não. Então, mentiu. E quem foi que mentiu? O Cortês. De acordo com o item A, né? Se o Cortês mentiu, ele pode mentir? Sim. Na verdade, ele sempre tem que mentir. Então, isso aqui também ficou certo. E aí, vai para a última frase, que é quem estava com a Glock e disse o quê? Cortês é quem estava com a bereta. O Cortês é quem estava com a bereta? Sim. Então, o Alves falou a verdade. E o Alves sempre tem que falar a verdade. Então, o item A já é nosso gabarito. Se você fizer esse mesmo teste em todos os outros itens, você vai ver que vai gerar conflito, por exemplo. Vai aparecer o Cortês, que sempre tem que mentir, falando a verdade, por exemplo. Vai aparecer o Alves, que sempre fala a verdade, mentindo. Vai aparecer essas contradições. E aí, você vê que os outros itens ficam eliminados, tá bom? Então, questãozinha 26. Questão de estruturas lógicas. O tópico que está lá no edital. Estruturas lógicas de relações, né? E a parte de verdades e mentiras. Verdades e mentiras. Eu considero essa questão nível médio. Nível médio para difícil, dependendo do seu conhecimento aí. Ok? Mas quem pegou o Bizu, que é só testar os itens, fazia rapidinho, não perdia tempo nessa questão. Vamos para a questão de número 27. Essa 27 também foi bem aí. Fugiu um pouco do que normalmente a gente está acostumado, né? É uma questão de lógica de argumentação também, tá? Lógica de argumentação também. Ele diz que, a partir de uma série de dados, foi estabelecido um conjunto de hipóteses. Hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, tarará, tarará. Que levaram a uma conclusão. Conclusão de quê? Um evento sísmico. Um evento sísmico. Sísmico. Aí ele diz o seguinte. Ah, tal evento não ocorreu. Ou seja, isso aqui é falso. A conclusão ficou falsa. Para a conclusão ficar falsa, Alguma das hipóteses precisa ser falsa. Alguma das hipóteses precisa ser falsa. Então, a gente marca o nosso item P. Pelo menos uma hipótese do conjunto é falsa. Eu não preciso que todas sejam falsas, tá? Fica errado. Pelo menos uma é verdadeira? Não. Pelo menos uma tem que ser falsa para que essa conclusão fique falsa. Porque a gente tem que lembrar que para ter um argumento válido, todas as hipóteses, quando eu considero elas verdadeiras, a conclusão fica verdadeira automaticamente. Então, se a conclusão não está verdadeira, alguma das hipóteses ficou falsa. Então, era isso, tá bom? Vamos para a 28. Essa daqui, probabilidade, era a mais difícil para a prova. Era a mais difícil da prova. Então, você podia ter errado essa que não te prejudica na classificação não, tá? Probabilidade. Na classificação não, na aprovação, né? Na classificação, claro que prejudica. Mas você errasse essa questão aqui, você errasse duas questões dessas dez, não te prejudica na sua aprovação. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, essa questãozinha de probabilidade é uma questão aí muito parecida com uma que eu resolvi na revisão de véspera também, na super revisão de véspera, quando eu trabalhei uma questão de probabilidade condicional, porque você ia ter que multiplicar aqui as probabilidades. Então, né? Quem pegou essa questão soube mais ou menos ali um pouquinho um caminho que poderia seguir, né? Mesmo que não soubesse, de fato, como fazer, mas lembrando da questão que eu fiz na super revisão de véspera, já podia ler, será que é multiplicando? A professora passou uma dessa na revisão. E aí, corria o risco de grande, né? De acertar essa questão. Aí, veja bem, ele diz, né? Que a gente vai ter cães que vão ser machos, né? E fêmeas. E aí, ele diz assim, ó, que sabe-se que uma dessas fichas foi sorteada ao acaso e há 20% de chance de o cão ser da raça pastor belga. Então, pro cão ser pastor belga, eu tenho 20% de chance. Logo, pra ele não ser, né? Vou botar aqui o nãozinho, ó. Pra ele não ser pastor belga, vai ser o restante, que é 80%. Beleza? Ok. Aí, ele diz assim, que a probabilidade de se escolher uma ficha e ser uma cadela, ou seja, e ser fêmea, né? E ser fêmea é de 30%. Logo, a probabilidade de ser macho é de 70%, que é o restante, né? Aí, ele diz assim, ó, se forem separadas as fichas das cadelas, ou seja, desses 30% aqui, 40% delas serão belga. Ou seja, pra eu saber quantos cachorros são, cachorros não, cadelas, né? Quantas cadelas são belga e fêmea, né? Fêmea e pastor belga, eu faço 40% de 30%. E aí, eu encontro aqui, ó, deixa 100, vai ficar 12 sobre 100, 12%. Eu encontro um total de 12%. Então, se eu tenho 30% aqui de fêmeas e 12% delas é pastor belga, o restante, né, vai ser não pastor belga. Então, ó, desses 30% aqui, 12% é pastor belga e o restante, que vai dar 18%, é não pastor belga das fêmeas. Beleza, aí, como que eu calcularia os machos? Ora, os machos vai ser o restante. Se ele me disse que 40% das fêmeas são pastores belgas, né, 40% das fêmeas são pastores belgas, então, sobra 60% das fêmeas não ser pastor belga, não pastor belga. Aí, daria aqui os 18% que a gente já colocou. Ok. Aí, os machos, como que seria aqui os machos, né, os cachorros? Aí, a gente vem pra cá. Se eu acabei de descobrir que dos das fêmeas 12% é pastor belga, vem pra cá. Desses 20% aqui, 12% é pastor belga. Ou, é fêmea. Fêmea. Então, 8% vai ser macho. 8% vai ser macho. E aí, dos que não são pastores belgas que a gente viu aqui, ó, eu vi que 18%, é fêmea. Fêmea. E, automaticamente, o restante vai ser macho, que vai ser 62%. Macho. Então, você até poderia fazer uma tabelinha assim, ó. Pastor belga, vou botar assim, ó. Macho, fêmea, pastor belga, e não pastor belga. Então, ó, total de machos, 70%. Total de fêmeas, 30%. Total de pastor belga, 20%. Os não pastor belga, 80%. Aí, quando a gente calculou ali, 40% de 30%, a gente descobriu os pastores belgas que são fêmeas. Ah, deixa eu só botar aqui mais pra baixo, que eu tô falando aqui do total. Pra nossa tabelinha ficar certinho, ó. Pronto. Pastor belga aqui, total, 20%. 80% os não pastores. Pronto. Aí, quando a gente calculou o 40% do 30%, a gente encontrou os pastores belgas, fêmeas. E aí, aqui, ó, ficou 12%. Aí, você completa aqui, ó, 8% pra dar os 20%. Aí, aqui, ó, tem que dar 30%, aí completa com 18%. Aí, aqui tem que dar 70%. 70%. Então, a gente completa com 62%. Certo? Mesma coisa que fizemos aqui. E aí, com isso, a gente chega no item D, né, a probabilidade de ser um cachorro, ou seja, de ser macho, que não é da raça, da raça pastor belga, macho, que não é pastor belga, é isso aqui, ó, macho, que não é pastor belga, é 62%, ele tá dizendo que é superior, ou seja, mais que 60%, e ficou certinho, tá bom? Então, essa daqui era a mais complicadinha da tua prova, que não tinha problema nenhum você errar, por quê? Porque aquela questão que é mais elevado, o nível, se você errar, não te causa tanto prejuízo, porque o concorrente, muito provavelmente, também erre, mas você acertando, você fica com a quantidade de acertos maior, você fica lá em cima, aí melhora a sua colocação, mas não te prejudica na aprovação dentro das vagas, tá bom? Ok, e aí vamos aqui para a nossa questão 29, que é a nossa penúltima questão aí da nossa prova, essa daqui é de implicação lógica, muito massa, que a gente usa a tabelinha verdade, e apesar de ir na super revisão de véspera, porque esse tipo de questão é mais trabalhosa para uma revisão de véspera, que a gente tem pouco tempo, eu não tenho levado nenhuma questão dessa, mas usa a tabela verdade, e a gente revisou bastante na revisão de véspera a tabela verdade, né? Então a gente tem o seguinte, se Beth é bailarina, então Carla é cantora, se Beth, aliás, se Beth não é bailarina, então Carla é cantora, se Beth é bailarina, então Esther Esther não é escritora, ora, Esther é escritora, então é possível concluir o quê? Aí a gente faz, né? Considera sempre tudo verdadeiro, a não ser que a questão diga o contrário, e vai completando, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso, aí na condicional eu não posso deixar a Vera ficha, então aqui é falso, aí aqui vai ficar verdadeiro, porque está negando, e aqui eu não posso deixar ficar a Vera ficha, porque eu quero que seja verdadeiro, então aqui é verdade, aí o que a gente pode concluir? O nosso gabarito vai ser item é, é verdade que Carla é cantora, todos esses outros itens, mesmo esses que tem aqui conectivo, você aplicando a regrinha da tabela verdade, eles ficarão falsos, ok? Então não tem nada de errado, nenhum recurso, questãozinha tranquila, padrão de prova. Vamos para a questão 30, que também cobrou esse mesmo tópico de implicações, ele diz assim, se André é de Alagoas, então César é do Ceará, ou Roberto é de Roraima, então tem um conectivo ou aqui nessa condicional, ou Roberto é de Roraima, ok? Se César é do Ceará, então Paula é de Pernambuco, se Paula é de Pernambuco, então Roberto é de Roraima. Ora, Roberto não é de Roraima, então o que a gente pode afirmar? Essa daqui, a maior dificuldade na hora da prova é você fazer rápido, no tempo de prova, porque é 3 minutos por questão, então você tem que estar muito bem treinado em uma questãozinha como essa. Aí, aqui é verdadeiro, 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 se aqui é verdadeiro, aqui fica falso, não posso deixar a Vera Fischer, então isso aqui é falso, aí isso aqui também é falso, não posso deixar a Vera Fischer, então isso aqui também é falso, aí aqui é falso, que é a mesma informação, e o R também é falso, esse conectivo ou, se está tudo falso, é falso, aí eu não posso deixar a Vera Fischer, então é falso também do André. Aí, o que a gente pode afirmar? Nós vamos afirmar que o item C, se André é de Alagoas, se André é de Alagoas, isso aqui está verdadeiro, então César não é do Ceará, isso aqui também está verdadeiro, ou seja, não deu a Vera Fischer, se não deu a Vera Fischer, não é falso, é verdadeiríssimo. E você vai ver que todos os outros itens ficam errados, ficam falsos, de acordo com a regrinha da tabela verdade, tá bom? Então, está aqui as minhas impressões sobre a prova, inclusive trouxe o gabarito, resolvi, comentei, ao meu ver, nenhuma passível de recurso, de anulação, com exceção de duas questões, o restante tudo dentro do esperado, veio um modelinho ali de questão meio diferente, uma questão mais difícil a de probabilidade, uma questão mais trabalhosa a de verdades e mentiras, essas aqui de implicação, quem treina, quem se prepara bem, sabe fazer rápido, então não é para você ter dificuldade, tá bom? Se você ainda está ruim nessa matéria, pude e vem estudar com a gente para você gabaritar essas questõezinhas, tá bom? Tamo junto, conta comigo, valeu!